Tá cheirosa. Eu tô sentindo daqui o cheiro. Credo, Jô. Eu venho aqui com o coração aberto te pedir perdão. Que você me ignora desse jeito. Serginando, meu amor. Primeiro que você não me pediu desculpas, né? E só tá aqui com essa carinha de cachorro abandonado porque você não arrumou ninguém pra fazer inscrição pra você. Acertei? Desculpa, Dua Jô! Desculpa, de verdade, que eu não consigo lidar com a pressão, sabe? Me ajuda. Agora Inês é morta. Eu resolvi ajudar outra pessoa e até já fiz a inscrição. Olha aqui minhas costas, Dona Sô. O que é que tem? O punhal que você me cravou. Quem é essa bicha que você ajudou? Quem é essa Poc? Com vocês! A nova vencedora do prêmio Iaia... A Bicha Romero! E assim, gente, eu encerro meu vídeo de inscrição deste prêmio tão maravilhoso, mostrando meu estilo de vida rico, glamuroso, saudável e sarado, onde eu não faço esforço nenhum para ser fabuloso. Obrigado. Um beijo da Bicha Romeu, a jiu-jiteira. Sua truqueira! Você nem é bicha, tá? Sua cascavel sem chucar. Eu sou o que eu quiser. Sua bicha é bichona bichérrima! Você é uma fraude, tá? Eu vou te desmascarar pro mundo. Amor, eu sou fraude, e o seu cabelo é o quê? Reciclagem. Ah, sua monequezeira! Desacuenda daqui agora! Mondroga do inferno! Peraí, gente, corta, corta. Dona Jo, a senhora tá entendendo alguma coisa que eles estão falando? Eles estão falando a língua pajubá. E desde quando a senhora conhece pajubá, Dona Jo? Porque caiu no Enem, meu filho, eu tive que estudar. Peraí que eu vou descer do salto, eu vou acabar com você. Ih, vai dar porrada, peraí. Olha ela! O que é isso? Para, 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 para. Cortou, cortou. Tá muito churro. Apelando pra violência. Entrei no ovo, saí, tô chocada. Peraí, até o meu bordão você vai dar, Elza? Isso não vai ficar assim, hein? Ô, 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 gente, o que que tá acontecendo? Que furdunça é esse que dá pra escutar lá de baixo? A gente tá raladento, a gente tá raladento. A gente tá raladento fazendo negócio. A gente tá nervosa com essa barulhada daqui. Ô, Tereza, esse concurso só tem lugar pra uma estrela, que sou eu, cara. E eu vou acabar com essa rainha do Whey Protein, tá? Vem! Dundundum! Dundundum! Pode parar! As duas cacarejar! Fossega a periquita! Eu, hein? Eu vou acabar com a raça de vocês que tá entrando a terceira aí, concorrente do concurso. É isso aí, pode entrar, Regineu! Caramba! Ela desce engraçando, joga devagar quando eu te der o comando. Vai, Regineu, quebra a culpa! Quebra! Quebra! O jeito que ela se mexe, incendeia todo vagabundo, não esquece. Inflamada cama, na boca você derrete. É fogo no praquilho, a mulher que não pede. Subiu a temperatura... Quer uma ajuda? Podem se descabelar. A verdadeira... A verdadeira vencedora do concurso chegou. Até tu, Regineu. A gente escreveu ele no concurso pra ver se ele ganhava o dinheiro. E, em troca, ele falou que não ia dedurar a gente pro Mestre Jurandir. É a invasão das fake bichas, né? Tudo interessada no Pink Money. Truqueiras não passarão. Olha só, não tem nada de truque, não, queridinha. Pro seu governo, a Meier Foods tem um braço, que é a Meier Rainbow. E nós atendemos também o público LGBTQIA+. E a minha escolinha de futebol do Leblon é toda inclusiva. Tô toda trabalhada na inclusividade. Aceita que dói, Melo, sua POC! Eu vou expulsar vocês duas do Vale, tá? Ferdinando joga objetos no chão. Peraí, 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 não. Dá essa fala de novo, que eu vou filmar aqui de outro ângulo. Isso, peraí. Isso aí, ó. Com a mesma intenção, agora é que esse vídeo tá ficando bom, hein? Peraí, gente, o vídeo. Já deve ser quase meia-noite, a gente tem que mandar. E, peraí, é verdade. Eu fiquei tão preocupado em gravar o vídeo que eu esqueci tudo. Cacete! Eu esqueci de mandar o vídeo, vou mandar logo agora. Corta a parte do escândalo. Não, não vou cortar, não. Não dá tempo, Ferdinando. Tá quase na hora. Eu vou mandar, inclusive, com vocês três brigando. Não, 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 não. Enviei. Cancela, cancela. O quê? Não, já foi, já foi, já foi enviado. Já foi enviado. Eu vou ser completamente desmoralizada. Eu vou ser proibida de participar do prêmio pelos próximos 30 anos. E eu? E eu, irmão? Eu vou virar meme, velho. Em tudo que eu até canto. Eu acho ótimo, porque a Mayer Foods é uma empresa gay-friendly, vai atender todo mundo, todas as pessoas, é isso aí. Ih, gente. Ih, gente. O que é que foi? O que é que foi? Deu ruim aqui. Deu ruim o quê? Não, aqui, na verdade, eu não enviei o vídeo de vocês, não. Enviou que vídeo, Lacraia? Acabou que eu enviei um nudes meu. Ei, macaco. Bom, já que o Inhaí se foi, de repente eles convidam o Lacraia pra concorrer numa outra categoria. Birinjela de ouro. Quem não tem dinheiro, conta história, né, será?